Que história é essa, Gabu? Direito de quantos em eu? Respeite o capitão, rapaz Tuma lá, joga, meu filho E eu sou canalha, bravo, foda, sapado e cachorro louco Capajeste, chapa quente, manhoso e gostoso Só ele pode trair, só ele pode fugir E eu sou canalha, bravo, foda, sem divertir Se ele pode comer, eu também vou cá A galera da Seguila, a galera da Vigo Se ele pode comer, eu também vou cá Se ele pode comer, eu também vou cá Vai, Biel, vai, Biel É o bagulho da massa Agora tu me botar Eu tu me botar Eu tu me botar Eu tu me botar Agora tu me botar O que a mais me chamam de amor De melhor homem do mundo De gostoso e de perfeito Muito prazer, Gabriel Rios Se ele pode com duas Eu posso até de três Imagine sua mulher Que você me vê Eu sinto caindo ele Eu sinto caindo ele A moeda ali, cabelo de ferro Sinto o corpo As donzelas e as novinhas Eu bato traindo Eu bato traindo Mas eu sinto caindo ele Eu sinto caindo ele Eu sinto caindo ele Sinto gostoso Eu bato traindo Eu bato traindo Joga baixão, bem baixão, bem baixão Hoje estaremos fazendo Uma participação maravilhosa Com o nosso parceiro Silo Ferrari Na boate 071 Galera da Pituba Rio Vermelho Dia de Jacências Todo mundo lá com pagodão, hein? Vai ser barril Amanhã na minha careta de feira De Santana No bloco As donzelas E as novinhas Dia 5 de maio Na Cidade Baixa Lá no card Alô, adiância Alô, Caio Me puxe, dá um beijo, feche Eu sou um canário Cava, fora Sabado e cachorro louco Cavalhete, chapa quente Manhã de gostoso Só ele pode trair Só ele pode fugir E eu fico aqui em casa Sem me divertir Mas se ele pode comer Eu também vou dar Se ele pode comer Eu também vou dar Se ele pode comer Eu também vou dar Se ele pode comer Vai, 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 vai Eu também vou dar Eu também vou dar Eu também vou dar Agora tudo me vou dar Eu também vou dar Eu também vou dar Olha isso aqui, vem Agora tudo me vou dar Nunca mais me chamam de amor Beijo a todas as mulheres do Brasil Que estão assistindo a gente Eu também vou dar Eu também vou dar Eu também vou dar E eu bato traindo, eu bato traindo, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Sem o caminho do Robição, a Loxicante, meu irmão, Léo Santana e todos outros, hein? Eu disse, eu sou o Canara, safado e cachorro louco, carmajece, chapa quente, eu sou a Galícia Só ele pode cair, só ele pode curtir, e eu fico aqui em casa, sem nem de comer Mas se ele pode comer, eu também vou dar Se ele pode comer, eu também vou dar Se ele pode comer, eu também vou dar Aí alô meu amor, beijo, não sei o que é Mas eu também vou dar Alô Ricardo, arte e espírito É o melhor do momento, hein Você é meu pai Por que, por que assim, ó Porque nós me chamamos de amor alegre De melhor homem do mundo, ó De gostoso e de perfeito, gente, é o cara, né Somos os caras, gente Se ele pode comer, eu também vou dar Um, dois, três Fazendo a grande turma, temos o ar Isso é pagodeu